e aí e aí e aí e aí e aí e aí bolinho da minha da minha infância da nossa nossa do tempo comendo esses bolinhos então gente vou começar com o ovo o ovo o ovo aqui gente tá assim gente que eu terminei de fazer outra receita então não deu tempo eu lavar essa vacina aqui o açúcar gente acho que é duas colheres de açúcar como sabe tô na dieta da açúcar então já tô fazendo esse negócio aqui de noite né e eu não podia e aí e aí e aí e aí e aí e aí o uma colher de fermento uma colher de fermento e eu com ele de outro jeito eu também acho que eu tenho que fazer de outro jeito tá bom vai ficar aqui se demorar aqui gente é cresce cresce fica pelo meio demais agora gente gente vai colocar a gente não vou colocar o tanto que vocês quiserem tá bom porque no tanto que vocês colocar vai dar certo vai deixar quem nunca fez na infância eu adoro já se vocês colocaram deixa ele meio grosso tá ou seja leite ou seja água dá certo a água também vou colocar leite tá bom antigamente gente tinha muito leite né gente deixe a vontade dava aquele leite no copo e pacotinho novo era muito leite também de fazenda né gente era muito leite então podia fazer bolinho à vontade essas coisas olha gente só se vocês quiserem pode deixar mais fininho que isso aqui vocês sabem a textura tá deixar o ponto de deixar isso aqui vai fritar tá gente é frito deixa até ficar homogêneo todos os tipos de coisas que eu falei subir as bolinhas ó a gente passou assim e assim ó aqui para quem nunca fez saber o ponto direitinho desse bolinho maravilhoso pronto gente vou ali para o fogo vou fogar uma gás nele para dar rapidinho porque eu tô com pressa então vou agora você um azeite aqui um azeite aqui não vai óleo esse aqui vai azeite mas depois se margarina fica uma delícia margarina delicioso também vai ser com óleo também que vocês quiserem tá bom gente aí ó mostrei para vocês uma outra estrutura deixei grosso tá vendo mas pode deixar fino vocês quiserem tá bom para render se você quiser que render mais deixa mais fina deixei limpo vou baixar aqui esse fogo aqui gente porque aqui é uma isso aqui é um fogo você quer uma fogueira ah eu tô ganhando é porque eu tava aí não gente não vai fazer o que fazer as coisas assim para gente comprar um é bom é bom mesmo o forno dele é bom tudo é bom mas negócio fica aquele fogaréu demais entendeu vixi gente sai demorei demais produção corre socorro a espácula aí de silicone correm olha isso aqui tá dando certo tá bem feitinho a gente passou do ponto porque eu demorei demais tá vendo botar dois papel dos guardanapo aqui olha gente isso aqui passou um pouquinho do ponto porque eu vacilei né que sair é assim tá vendo aí e coloca gente quanto vocês quiser o tamanho vocês quiserem ele grande todinho aqui para formato da negra de verdade vocês podem fazer maior ou menor também vocês quiserem tá bom qual é produção e aí ser rápido aqui esse fogo, não é só fogo ele de São João, eu não é meu simpão não tem jeito, entende-se, o bolinho da infância, que delícia, gente quem quiser pode deixar assim douradinho desse jeito, eu prefiro desse jeito, mas que produção, tá bom, eu prefiro desse jeito aqui, a moreninha, bem assim, mas como que é para gravar, então eu não ia fazer tudo desse jeito, só com esse aqui, eu saí, aí ficou bem assim, mas eu gosto assim, olha gente, fofinho, vocês deixem a grossura que vocês quiserem, depende o tanto que vocês vão colocar, aí fica bem grosso, olha a gente tá sequinho também, o que você tá comendo na frente, parece, do celular, que eu tô vendo que o celular não tá, tirando daí, de tambor, o que é isso, olha aí, ó gente, ó ficou maravilhoso, ó, que sequinho, pode ser pincelado só com óleo, ou botar muito óleo na panela, e pintar assim, tipo, um pouquinho de chuva, né, o que quer fazer, é maravilhoso, faz, não vai se arrepender, se lembra da sua infância e de vocês, eu gostei da infância maravilhosa, vocês passaram, é difícil, não sei, não é difícil, passaram, pois é boa, que vocês lembram-se, por favor, a gente curte, comente, compartilhe, me segue, se inscreva, fui!